Pra ver de longe que tem raguejada, a poeira sobe O gigante estrala, a mulher pra todo lado De bote chapéu, tem loura, tem morena Dos olhos cor de mel, logo tô chamando Pra correr o gado, vaqueiro bebendo Cavalo selado, a mulherada grita Da arquibancada, bebendo uísque Cê veja gelar E o que o vaqueiro Corre dentro da pista no seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista no seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão O meu carro alazô, papai